Nessa sétima aula a gente começa a trabalhar com dois targets, que são dois EVAs que eu vou começar a induzir o filhote ou cão adolescente ou cão adulto a aprender a sentar e já ter uma intimidade com o target. Então eu faço o que? Ele vem aqui, eu induzo ele a sentar aqui, dou o reforço, já falando a palavra senta, o comando senta. Aí eu venho para cá, induzo ele aqui e já faço a indução falando a palavra senta, sempre trabalhando a movimentação nesses dois targets. No mesmo formato que eu já fui desenvolvendo quando a minha mão fazia isso daqui e a minha mão fazia isso daqui, já era uma instalação do sistema que eu já iria desenvolver futuramente, que é o target que vai se tornar futuramente a mudança de posição. Vamos lá William, pode mostrar você. Só induzo ele então, aí. Como eu acabei de explicar. Sim. Ele precisa sentar. Aí você fala senta. No target. Senta. Perfeito. Aí você vai lá, dá mais guia. Senta. Dá mais guia, está muito em cima do cão. Movimenta. Senta. Isso, movimenta. Senta. Senta. Movimenta. Ih. Senta. Movimenta. Senta. Ótimo. Senta. Perfeito. Senta. Perfeito. Senta. Senta. O que que está acontecendo como um pequeno erro? Está muito em cima do cão. Eu já avisei muito em cima do cão. O que que você faz? Não é necessário isso. É uma leveza. Você faz o que? Eu vou fazer uma leveza. Ótimo. Senta. Ótimo. Ótimo. Olha o que eu faço. Senta. Ótimo. Senta. Quando eu venho aqui, ó. Eu já saio, ó. Senta. Ótimo. Eu venho aqui. Senta. Bom, garoto. Então, essa leveza, eu já estou instalando já desde quando ele começou a aula de conexão. Ó, já estou aqui, ó. Subir a mão é, ó. Ó. Senta. E já dou para ele. Então, essa conexão já existe. Então, não tem por que eu ficar com a guia curta. Senta. Senta. Fazendo uma expressão tão... Tão em cima do cão. Senta. Não tem necessidade. É só fazer o que, ó. Senta. Quando a minha mão vem aqui, ó. Ó. Senta. Eu já estou induzindo ele a sentar aqui. Ok? Então, através dessa forma, eu começo a apresentar o target e começo a apresentar o comando de voz. Próxima aula.